Evolukit, sempre ótimas ideias pra você economizar espaço e dinheiro. Aqui você vai encontrar uma linha completa de móveis modulares. Assim você vai montando de acordo com o seu gosto e com o espaço que você tem na sua casa ou na sua empresa. Eu vou começar logo mostrando uma estação de trabalho. Você quer montar um escritório em casa ou mesmo na tua empresa, você tem esta opção. Quatro parcelas de R$ 77,40. Não é deste jeito? Tudo bem, você monta de acordo com a sua necessidade. O preço que eu te passei é tudo isso menos a cadeira, tá? Vamos andar um pouquinho. Aqui você tem uma estante com porta de vidro, do jeito que você está vendo, quatro parcelas de R$ 47,00. E tudo pra montar o quarto das crianças, o seu quarto, aquela sala, o escritório, a cozinha, o banheiro, a área de serviço, do jeito que você quer, no espaço que você tem aí. E facilitado em quatro vezes, como eu já te dei alguns exemplos. Pode andar, pode olhar à vontade, que você vai ver que tem ótimas ideias. Sempre é pra deixar o seu escritório ou a sua casa muito bem montada. Inclusive, pra você pessoa jurídica, é só solicitar que o orçamentista vai até o local gratuitamente. Aqui você tem um balcão de vidro, quatro parcelas de R$ 40,80. Desse jeitinho aqui. Agora anda um pouquinho mais. Olha só, ali você tem uma cozinha muito bem montada. É uma graça. Você vai adorar essa loja. Tem loja em outros locais, além desses endereços que eu vou te passar, tá? No Itaim, Bibi, 38465730. Tem no Tatuapé, 61912610. No ABC, 49904990. Perdizes, 38714900. E pra saber as demais lojas, liga no 5561-6161, que é o Televendas Evolukit. E pra saber as demais lojas, liga no 5561-6161, que é o Televendas Evolukit. Obrigado.